Como é que é, malta do aço? Tudo em cima? Bem, vamos já para mais um ROTAL, ok? Bem, agora para começar vou dar-lhe uma chamada de atenção. Porquê? Porque o tema que ganhou não é este que eu vou abordar. O tema que ganhou teve mais likes, teve boeta likes, mas não teve nenhuma resposta. E como é que dita as regras? Que é o tema com mais likes e com mais respostas a esse tema. Então vamos passar para o segundo, que assim teve também boeta likes e teve boas respostas, ok? Quem ganhou foi do Batista, se eu não estou a erro foi do Batista. E ele pergunta, nas gravações, quando a gente passa pela Alemanha, quais foram os carros que deram mais velocidade? Ora, eu aqui vou incluir câmaras ligadas e câmaras desligadas. Porque quando a gente está a filmar, a gente tem um tema, temos um conteúdo a apresentar e velocidades daquelas malucas mesmo na Alemanha, não convém. Se é que vocês estão a entender, não é? Mas, câmaras desligadas, posso vos dizer, por exemplo, que a RS6 passava aos 330, como que a estolete passa aos 120. Isto na Alemanha, obviamente. A RS6 foi, sem dúvida, a carrinha que, em gravações e câmaras desligadas, mais velocidade deu. Depois, também com câmaras desligadas, aquele M3 com metanol, bem, nossa senhora, aquele era mais rápido dos 200 aos 300 do que dos 100 aos 200. O carro, a partir dos 200, aquele fica um diabo. Ficava um diabo e é carro para passar, assim, uns 300 também, como quem não quer a coisa. Para não ser só dois carros, vou-vos dar mais um, e não me peçam cinco, porque o top 5 não é este tema, o top 5 é outro tema. Vou-vos dar mais um, vou-vos dar três carros. Aquele Skyline com o homem que cada botão, cada vez tocava no botão, era mais 100 cavalos, malta. Esse carro, também, com o boost lá para cima, esse carro desmontava a velocidade de uma maneira que vocês não têm noção. Agora, se me perguntarem qual é que andava assim mais, 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 ou melhor, não sei se era o que andava mais, que a gente não espremeu todos até ou não, mas assim, pau, epá, RS6. A RS6 estava muito a diabólica. Eu só tenho pena de, na altura que filmei a RS6, estar a começar o tema há muito pouco tempo, e nem sequer tinha câmaras, estava completamente envergonhado. Eu fui ali apanhado, despercebido, que ele veio logo com uma estalada daquele canhão, que eu não estava à espera. Sem dúvida que a RS6 foi muita bruta. Mas, o M3 com o metanol não estava nada atrás, e o Skyline também não estava nada atrás. Aqueles três carrinhos, lado a lado, numa Alemanha, pá, não ia dizer, mas numa Alemanha, epá, ia ser ali, bastante reunido, se bem que, RS6, perdoem-me, os amantes dos M3 e dos Skylines, aquele RS6 nasceu para fazer velocidade, má frente, aquilo nasceu para fazer velocidade. Bem, vou ficar por aqui, não me vou alongar mais. Ah, a título de curiosidade, eu também já dei muita velocidade, assim, aqueles três pintores, naquele GTR32 da C2 Racing, mas ainda nem sequer fazia YouTube, eu ainda nem sequer filmava nada, só filmava aqueles dragos com o meu Honda, e aquele Skyline também com os três pintores. Deixa lá ver se o homem acaba aquilo, para a gente fazer uma review daquelas, à minha maneira, para vocês verem. Bem, malta, já sabem, na descrição vai estar as minhas redes sociais, as minhas plataformas de apoio, tudo o que é importante saber sobre o canal, é lá que vocês podem encontrar. Deixem também nos comentários um próximo tema, já sabem, o tema que ganha é o que tiver mais comentários e mais likes a esse comentário, ok? Não é um top 5, este é o ROTALK, é um tema single, não é um top 5, nem top 10, nem top 20, é só um tema, digam lá que a gente aborda aí no próximo vídeo. Fiquem bem, um grande abraço e um grande cash!